Olá moço, meu nome é Bia, o senhor é o responsável aqui? Sim Bia, eu sou o veterinário responsável, como eu posso te ajudar? Eu queria adotar um animalzinho, o que eu preciso saber? Primeiro você tem que conhecer as 5 liberdades dos animais, que são regras básicas para garantir o bem-estar dos animais. A primeira liberdade mostra que o animal tem que estar livre de fome e sede. Já a segunda é que eles devem estar livres de medo e estresse. A terceira, livre de desconforto, ou seja, eles precisam estar à vontade onde estão. Nossa tia, que legal, o que mais? Além disso, a quarta liberdade é que eles precisam estar livres de doenças, por isso sempre que eles não se sentirem bem, tem que levar no veterinário. Já a quinta, eles têm que expressar o seu comportamento natural, ou seja, correr, brincar, latir. Nossa tia, agora que sei, aprendi tudo. Então agora você está pronta para uma guarda responsável. Tchau tia. Até mais Bia. O que é guarda responsável? São ações que visam a promoção da saúde e bem-estar animal, como passeios, alimentação adequada e preservação do meio ambiente. Você sabia que a guarda responsável e a saúde pública são interligadas? Por exemplo, quando um animal que tem tutor é diagnosticado com doença transmissível entre humanos e animais, as chamadas zoonoses, ele pode ser tratado por um médico veterinário e, na maioria dos casos, ser curado. Mas se esse animal doente não tiver um tutor que possa levá-lo ao veterinário, há risco dele transmitir o agente zoonótico não só para outros animais, mas também para humanos. Em 2019, foi realizado um levantamento do número de animais com tutores no campus da UFRJ e o número de animais comunitários, que são os que não têm tutores. Com esse levantamento, notamos que 187 animais comunitários no campus, 43 deles apresentaram doenças zoonóticas. Isso corresponde a 22%. Já dos 223 animais com tutores, apenas 18 deles, o que corresponde a 8%, foram diagnosticados com zoonoses. Portanto, a guarda responsável é também um ponto importante na saúde pública, levando em consideração não só os riscos à população, mas também o bem-estar animal. Oi, doutora! Esse aqui é meu cãozinho Bob. Eu acabei de adotá-lo. Poxa, Mila! Que legal! Mas o que te traz aqui? Ele está doente? Não, doutora. Eu trouxe ele aqui para perguntar se tem alguma coisa que eu posso fazer para que ele se adapte bem, já que chegou em casa hoje. Que bom que você o trouxe, Mila! Essa é a coisa certa a se fazer quando adotamos um animalzinho. Vou te mostrar algumas estratégias que promovam o bem-estar dele. Vem comigo! Instigue os cinco sentidos do seu animal. Mantenha ele sempre curioso. Proporcione interação social entre o pet e as pessoas que vivem naquele ambiente. Estimule brincadeiras desafiadoras que despertem os instintos dos seus bichinhos. Não esqueça de providenciar um ambiente seguro para que seu animal tenha acesso a comida e água. Por falar nisso, você sabia que existem alimentos tóxicos para o seu animal? Dentre eles, chocolate, uvas, cebola, alho, doces em geral. Use uma ração própria para o seu animal. Existe também a possibilidade de uma alimentação natural. Ficou curiosa? Pesquise sobre, você irá se surpreender! Ai, que bom! Dessa forma eu vou sempre manter meu Bob feliz. E você? Vai seguir essas dicas para manter seu animal feliz também? start o o o o o o o o O que é isso?